Mesmo após a morte do atirador que matou dois adolescentes em uma escola de Cambé, a polícia segue apurando o caso para chegar a todos os envolvidos. Na tarde de ontem, um homem de 18 anos foi preso em Gravatá, no estado do Pernambuco. Ele é suspeito de ligação com o episódio que vitimou os adolescentes. A prisão aconteceu após a expedição do mandado solicitado pela Polícia Civil do Paraná, que contou com o auxílio de policiais do Pernambuco. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que as investigações sobre o caso seguem em andamento. O histórico dele não apontava no colégio nenhum desvio de conduta, nada. Ele teve sim uma ocorrência em um outro colégio, onde ele estava com uma arma branca. Foi acionado a Polícia Militar e ele fugiu dessa situação e não foi preso em flagrante. Mas houve uma denúncia no Ministério Público sobre essa situação. Mas até então não havia nenhuma suspeição em relação a esse indivíduo. Ele fez o que qualquer um faria. Vai ao colégio pedir um histórico escolar. O assassino tem 21 anos. Foi preso em flagrante após atirarem estudantes em um colégio estadual de Cambé. O criminoso foi encontrado morto na noite de terça-feira, em uma das celas da casa de custódia de Londrina. Em nota, o Ministério Público do Paraná informou que as circunstâncias que envolvem a morte serão rigorosamente apuradas e que a Procuradoria Geral do MP designou dois promotores do GAECO para acompanhar as investigações. O ataque ocorreu na segunda-feira e tirou a vida de um casal. As mortes comoveram o país. Como o padre disse, Deus foi lá, aquela flor, e trouxe para junto dele. Ela também está, mas nós estamos de coração doído, machucado, por saber o que aconteceu. Pessoal, é difícil. Rafael é tio de Carolina Iverre Alves, de 17 anos. A jovem morreu no local. O namorado, Luan Augusto, de 16 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O tio conta que a mãe da jovem perdoou o assassino durante o velório da filha. A mãe perdoou no final, depois da celebração. O padre deu o microfone para ela e ela foi muito clara. Eu perdoo ele. Eu perdoo. Por mim está perdoado, porque Deus é que sabe. O ataque teria sido motivado por bullying. O atirador era um ex-aluno do colégio que entrou na instituição com a desculpa de pegar um histórico escolar. Conseguiu ir até o banheiro e então abriu fogo contra os estudantes. Ele foi contido por um serralheiro que trabalhava próximo ao local. Ouviu os tiros e se passou por policial. Pelo portal principal da escola. Aí eu entrei lá dentro, escutei os tiros lá dentro, entrei dentro do colégio, entrei por um corredor do lado que vai pelo fundo. Aí eu vi lá um vulto, alguma coisa. Aí eu voltei para o outro lado, quando eu cheguei, encontrei ele do outro lado. Só que na hora que eu peguei ele, eu me identifiquei como policial. Na minha reação, eu falei assim, polícia. E eu estava com o celular na mão, acho que ele achou que era uma arma, alguma coisa. Aí ele parou. Aí foi onde que eu consegui deixar ele dominado no chão lá e esperar a polícia, até o policial chegar. Desde segunda-feira, as aulas da Rede Estadual de Ensino em Cambé foram suspensas. E retomaram nesta quinta-feira. Exceto no colégio, onde ocorreu o ataque. E aí E aí E aí